Deputado, como estão as tratativas com vistas às próximas eleições e a saber que o senhor é pré-candidato? E a partir daí, construir uma aliança sólida, construirmos com os aliados, posturas novas, que sejam afinadas com o eleitor, que quer segurança pública, que quer educação e assim, que quer, se detudo, enxugamento da magnitude, essa tem que ser a nova postura, e isso você vai discutindo com antecedência com aqueles que estarão junto conosco na eleição. O que é agora? Quais serão os eventuais parceiros? O PP, o PSB, o próximo, a da heredade, mais meia dúzia de possibilidades que nós temos, construirmos uma aliança sólida, que permita uma boa eleição, mas também governabilidade para exercer as mudanças, as transformações e as reformas necessárias. É possível o PSDB estar nesse grupo ou é difícil? É possível, vamos dizer, todo o esforço para que isso ocorra, quando se constrói uma aliança, senão há que se encontre opções. Nós queremos o PSDB junto, respeitando a sua habilidade por existir, mas vamos deixar as portas abertas, as formas construídas até o último minuto, para que possamos construir uma grande aliança também com o PSDB. Dos bastidores disso, é que o senhor não abriria a mão da cabeça de chave, essa posição continua. Olha, nós temos uma intenção de termos de candidato a governador, agora não pode ter posição nem um fato consumado, porque seria agressivo àqueles que vão participar de uma aliança. nós temos um desejo de disputarmos a eleição, respeitando também os partidos que pensam da mesma forma. O diálogo é sempre o melhor caminho para que possa se construir uma aliança sólida, alicerçada em propostas, em posicionamento e em postura.